Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo chegando no canal. Gente, ontem, Deus preparou de eu estar de Andradina e fomos no Atacadão em Andradina, gente. Fui junto com uma amiga, né? E eu não fiz compra, mas comprei algumas coisinhas lá. E aí eu mostrei lá o Mercadão, o Atacadão, né, gente? Que é muito bom lá. Gente, eu amei! Primeira vez que eu fui nesse atacadão. E eu gostei demais. E aí eu comprei algumas coisinhas lá que eu precisava, né? Até falei pra vocês o que eu ia mostrar. Posso estar até mostrando aqui pra vocês. Um pouco eu já usei, que eu coloquei no banheiro. Comprei sabonete, gente, lá, que tava bom o preço. E comprei creme de leite, né? Comprei misturinha para bolo também, ó. Chocolate e um de limão. Eu vou experimentar dessa barca aqui, gente. Vai ser gostosa. Comprei leite condensado e uma caixinha de leite. Comprei lá. E comprei frango também, deixei na casa da minha mãe lá. Então, acabei não mostrando aqui pra vocês. Essas coisinhas que eu comprei, mas eu gostei mesmo lá. Fui mais com companhia, né? E aí eu quis mostrar lá o Mercadão pra vocês. Acompanhe aí, gente. Eu espero que vocês gostem. Tá bom? Até lá. Pessoal, eu estou no mercado do Atacadão em Andradina. Eu estou no mercado top. É grandão aqui, gente. Eu vou tentar gravar pra vocês aqui meio escondido, que eu fico com vergonha de gravar aqui. Mas tem muita coisa barata, viu? Eu nem sei se eu posso estar gravando. Eu sou meia tímida pra gravar em mercado, gente. Mas eu vou fazer o possível de eu gravar um pouquinho pra vocês. Mostrando aqui, né? Esse mercadão. Nunca gravei no mercado, né? Vou fazer um... Ó, gente. Miojo. Levando três unidades, leva por R$1,79. Levando uma, R$1,89. Isso aqui. Bem grande aqui, ó. Estou no mercadão atacadão, gente. Aí eu vou comprar algumas coisinhas. Eu vim com uma amiga e ela vem fazer compra aqui. Mas o que eu podia mostrar pra vocês, eu vou mostrando aqui, gente. Fume. São algumas coisas que eu gosto. Gente, eu gosto muito desses cremes aqui, ó. Três unidades, ele sai por R$12,69. Levando um, leva por R$3,90. Muito bom, gente. Outra coisa que eu tenho vontade de comprar é esses cremes aqui, ó. Três unidades, sai por R$27,00. Uma unidade, R$29,00 aí, né, gente? Que é R$28,99. Isso aqui, ó. Gostou bastante. Ó. O preço do absorvente aqui, gente, ó. Três unidades, paga R$3,49. Levando um, R$3,99. Que bom os preços. Aqui o sabonete também tem vários preços. O Nivea, gente, ó. Esse aqui tá... Levando três unidades, R$1,99, né? Levando uma unidade, R$2,99. Eu peguei três. Que compensa mais levar três, né? Mas tem vários aqui. Conforme eu vou gravando aí, depois eu converso com vocês lá no começo. O macarrão, gente, ó. Tá barato. O macarrão Dallas tá R$2,18, né? Tem um macarrão de parafuso R$2,18 também. Tanto o espaguete como o parafuso tá no preço muito bom aí. Tem esse bombom aqui da Bel. Não conheço essa marca, não, gente. Tá R$3,48. Isso aqui, gente. Isso aqui, ó. Vai, gente. Vou achar minha amiga aqui, que ela... Tô pra lá. Tô pra outro lugar. Se eu quiser gravar aqui, eu vou gravando. Pessoal, então eu tava andando aí, ó, no mercado, né? Mostrando várias coisas, mas tinha uma música aí de fundo. E aí, pra não dar direitos autorais, eu acabei abaixando o volume, né? Só tá mostrando mesmo os preços, porque o YouTube não aceitar, né? Porque tava muita música mesmo alta aí. Então, eu resolvi gravar aí pra vocês depois, né? Mas eu achei muito legal esse mercado. Muito interessante, gente. Muito bom aí pra tá fazendo compra, né? Quem mora aí nas regiões de Andradina aí, né? Uma boa opção aí pra tá fazendo compras, né? E é isso, gente. Eu gostei demais. Pretendo voltar, sim. Mais vezes aí, voltar com meu marido, né? Pra gente tá fazendo a compra aí, uma compra boa. Que eu achei que é vantajoso aí, gente. Tem bastante coisas legais. Ah, eu amei passear nesse mercado também, né, gente? É isso aí, ó. Espero que vocês gostem, né? O vídeo ficou assim meio... Porque eu tava meio receosa, gente, em gravar. Então, vocês aí vão ver que ficou assim meio embaçado, né? Porque eu nunca tinha gravado no mercado. Primeira vez que eu estou gravando. Então, eu tenho medo. Nossa, hoje tem criança na rua aqui, dos vizinhos brincando. Releve, gente. Mas é como eu tava falando. Daí eu fiquei assim meio tímida de ficar mostrando, sabe? De alguém me chamar atenção. Aí eu fiquei disfarçando aí. Mas depois eu vi que... Que ninguém ligou, não. Passei perto de vendedor. Ninguém chamou minha atenção. Mas a gente fica meio com medo, né? E aí não ficou meio nítido aí o vídeo. Mas eu espero que vocês gostem. Né? E é isso. Variedades aqui. E o preço tá igual. Uma diferença aqui. Essa aqui, ela tá mais cara. Mas é R$3,99. R$4,00. Vamos ver aqui. Ó os temperinhos. Gente, ó. Chazinho agora nesse frio, né? Olha, nós vamos chamar de tá 7... Levando 3 unidades, R$7,39. E no varejo de R$7,59, gente. O do... De 250 gramas. O mais grande aí. Ó, tem vários chazinhos aqui, ó. Quem gosta de chá, né? Gente, sucrilo. Quem não ama, né? Amo sucrilo, gente. Gente, ó. O café caboclo aqui, ó. Levando 3 unidades, paga R$7,99. Levando 1 no varejo, paga R$8,29. Vê se tá bom. Na nossa cidade, tá R$10,00 o pacote. Então, aqui tá mais barato, gente. Tem os 3 coração que tá... Levando 3 unidades, paga R$10,49. Dez, R$10,99. Levando 3. E no varejo, R$11,49 o extra forte. Fazendo chicletes. Nossa. Deixa eu levar um babalinho. Deixa eu só levo. Os bombons, tá? Da garota, tá R$8,78. O preço tá bom. Vê o bis, gente. Gente, ó. Levando 3 bis, paga R$12,48. Já vem aqui, ó. Leve mais e pague menos. O que vocês acham? Tô achando que o preço tá bom, né? E cada um deles, ó. É R$4,48. Eu tô pensando aqui. Qual que eu levo? Tem um kit cake também, gente. Que é muito bom, né? Eu gosto desse chocolatinho. Levar 3, paga R$3,19. E um, R$3,29. Muito gostoso. Ó, levando 3 unidades do bombom lácteo, paga R$9,90. E aqui, ó. Vai R$10,90 levando uma caixinha. Gente, ó. De chão e pepo. R$14,59 levando aí 2 quilos, né? No atacado. Levando 3 unidades. Sai R$14,59 cada um. Levando varejo, R$14,99. R$8,69 cada um no atacado, né? Para 3 unidades. É. R$8,69 cada um aí. De 5 litros. E no varejo, R$8,99. Olha isso, gente, ó. Lutos. Fica as bebidas, ó. Que lindo, ó. Fica bonito, né? Tem várias bebidas. Agora nesse friozinho, né, gente? Para quem gosta, muito bom. Eu gosto. Olha esse vinho aqui, ó. Tem 30. Gente, ó. Esse sangue de boi aqui tá R$10,98. Vou levar isso. Olha, gente. Variedades de vinhos. Muito gostoso, ó. Vou levar um aí. Vou esperar ver a esposa, minha esposa, pra chegar. Vou esperar ele com vinho. O que é isso, gente? Veja aí, gente. Gente, eu saí aqui fora do mercado. Já fiz a minha comprinha. Agora, esperando a amiga lá. Vem com as coisas dela. Mas é isso aqui, ó. Mercadão. Top. Agora vamos pra casa, eu acho. Eu comprei umas coisinhas a pouco. Depois eu mostro pra vocês lá em casa. Eu tô mais a passeio. Aí eu comprei algumas coisinhas que eu achei necessitário. Mas é isso. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, gente, se vocês gostou, né? Eu tô tacadão se vocês querem vídeo aí. Quem sabe eu posso um dia voltar lá e fazer uma compra e mostrar tudo pra vocês. É isso aí, ó. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!